Eu sei que você quer... Owens? 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 Owens, vem! Ele deve estar lá nos fundos. Muito bem! Nelh Attalhar cupidez wachuera Equipid snake Abaixo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Juro por Deus que se você reclamar desse vírus... Tá bom. Tá bom. A mochila tá aqui. Isso é sangue? Aí, oi. E 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 aí, oi. Isso é cruel pra caralho. E aí, oi. 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 Tava cuidando de um acampamento. E aí, oi. 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 Meu filho da puta. Eu não consegui. E aí, é claro que o Danny veio me encher o saco. Eu disse que não queria mais. Ele que matasse o cara, se quisesse. Aí, ele me aponta a porra da arma. Eu agarro a mão dele e... Primeiro, eu nem soube qual dos dois tinham levado o tiro. Você estava se defendendo. Para. Vou dar um jeito. Eu posso falar com Isaac. Eu cansei, Abby. Eu não quero lutar por uma terra que não significa porra nenhuma para mim. Vou para Santa Bárbara. Vai correr atrás de um rumor? Já ouvi mais de uma vez. Os vagalumes não estão voltando. Eles já eram. É uma pista. Eu tenho que seguir. É uma pista. É uma pista. Você vai estar segura. Tá bom. A gente conversa amanhã quando estiver sóbrio. Não faz isso. Isso o quê? Não me trata como um maluco, porra. Sei que você pensa como eu. Se os vagalumes estiverem mesmo em Santa Bárbara, eu vou para o outro lado, cacete. O que foi? Nada não. Desculpa se eu cresci. Ah. Devia crescer também. E como eu faço isso, Abby? Procurando as pessoas que mataram a minha família? Cortando elas? Eu posso torturá-las até elas chorarem. Porra! Abby. Vamos. 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 Não! Vamos. Vamos. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O que é que eu tô fazendo? São cicatrizes, caralho. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Não vou cair. Tá bom. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu te chamei. frames. העática. Essa é a Yara. O que aconteceu? Uma martelada. Não fui eu. Tá, vamos ver. Ai... 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 Sente isso? Yara. Não. Eu ia limpar e tentar colocar de volta. O osso esmigalhou. É síndrome compartimental. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem que cortar. Mas ela é um soldado. Não pode ficar sem braço. Se deixarmos aí, vai gangrenar. Só faz a dor passar. Por favor. Do que precisa? O ideal? De uma serra, pinças, antibióticos. Mas a situação tá ruim. A gente tem facas, fogo... Corta e cauteriza. Ela morreria de infecção. Faz uma lista. Eu vou pro hospital buscar tudo que precisa. Vai levar um dia inteiro pra chegar lá. Eu não ligo. O problema não é você, Abby. Ela não pode esperar esse tempo. E se eu conseguir te levar lá em duas horas? É no Hospital dos Lobos, né? Na parte oeste. Como? Construímos pontes... Bem altas. É... É assim que evitamos as enchentes e... Vocês também. Ela aguenta duas horas? Provavelmente. Então faz a lista. Espera. Tá falando sério? São pontes que os cicatrizes usam. Eles só mandam grupos pequenos pra lá. Ouviu? Grupos pequenos. Isso não é piada. Lá. Que ela te guia. Que ela te proteja. Abby. Abby. Aí. Que é? Você... Roubou minhas chaves? Foi mal. Posso... Falar com você? Fala. Por que tá fazendo isso? Olha, ela acabou de chegar. Tá bom. Ela nem deve saber o que roubou ontem à noite. Eu... Eu não ligo pra ontem. Bom, eu ligo. Que chave que é. Espero que saiba o que tá fazendo. Seus amigos são lobos também? São. Sorte que a Mel tava aqui. Ela é uma das melhores cirurgianas de Seattle. Mel. E... Qual o nome dele? Do rapaz. Owen. Mel. Owen. Abby. E a cadela é a Alice. Não gosto de cachorro. Como que a gente chega naqueles prédios bem altos? A ponte é lá. O caminho leva pro centro comercial. Os prédios... Altões. Você consegue guiar a gente pelo resto do caminho? A rota começa na margem da correnteza. Chegando lá eu cuido do resto. Vai dar pra gente passar pelas corredeiras nas pontes? Uhum. Todas elas? Sim. Em... só umas horas? Eu não tô mentindo. Tá. Eu não tô nem sabendo. O que? O prédio que a gente precisa chegar. Tá. Tô vendo. E se a gente não conseguir pegar a coisa da tua amiga? É... Ela vai ter que se virar na cirurgia com que o homem tiver. Não... Não seria legal. Acho que ela sobrevive. Se a gente pegar os suprimentos, tem uma boa chance. Os nossos cachorros jogam cartas assim, sabia? Tenho treze anos, não oito. Você tem tamanho de oito anos. As pessoas te acham engraçada? Não. O que é síndrome compartimental? Se os seus músculos estiverem com pressão demais, o sangue não entra nem sai dos tecidos. Tecido? É tipo a pele dentro do seu corpo. Como você sabe disso tudo? É porque eu sou cercada de médicos. Tipo a minha. Peraí! Peraí! Baneiro. Obrigada. Claro. O que é? Achei. Próximo. É... Peraí! Achei. Bem... Achei. Achei. Próximo. Achei. Tchau, tchau. 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 Ai, caralho. Tudo bem? Tudo. Chegando perto do prédio alto. Tchau. As corredeiras são pesadas ali. Tchau.